Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo, gente, uma decoração super fácil e linda de fazer, perfeito pro dia dos pais, tá? Depois vai ter um topper lindo aí de super pai, vocês vão ver que lindo que ficou esse bolo. E muito fácil de decorar. Gente, então eu vou fazer um bolo degradê ali, ó. Eu comecei com um chantininho branco, depois eu venho ali com o azul mais claro, tá? E aí eu coloquei esse segundo azul aí, eu coloquei no próprio saquinho que tinha o branco, então ele ficou mesclado, tá? Depois eu peguei um azul mais forte, um azul marinho, só que é um marinho mais claro, né? Se eu não me engano é o da Fábio. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo certinho qual azul eu usei e qual marca, tá? Então ali, pessoal, ó. Ah, esqueci de falar, esse bolo aí é de massa branca, ninho com abacaxi. Esse recheio de ninho com abacaxi tem lá no início do nosso canal, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz quando eu criei o canal. Vou deixar no link aqui pra vocês, tá? Dessa receitinha de ninho com abacaxi. É bem lá no início do nosso canal. Então ali, gente, ó, eu vou tampando os buraquinhos, passei a espátula, vai me mostrando onde tá precisando de mais chantininho. Ficou um pouco mescladinho ali, não tem problema, depois a gente passa a espátula, some tudo. E eu queria mesmo um degradê, um bolo manchadinho, tá? Tom sobre tom. Então não teria problema de ficar mesclado, não. Era a minha intenção mesmo. Então ali a gente vai passando a espátula pra deixar o bolo bem retinho, né? Ela vai me mostrando onde tá faltando o chantininho, vai retirando o excesso e aí vai tirando ali, né, todas as imperfeições do bolo com essa espátula, né? Às vezes o bolo tá um pouquinho torto, mas a gente conserta com o chantininho, tá bom? Pessoal, deixa eu falar uma coisa que acabou que aconteceu nesse bolo, mas eu não filmei muito bem. Esse bolo aí, teve uma hora que parece que eu passava a espátula e ficava um pouquinho poroso, tá? O chantininho ali. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, peguei um pouquinho desse chantininho, né, dessa cor, coloquei bastante, hidratei bastante com o leite condensado e fui passando uma camadinha bem fininha com a espátula por cima do bolo e aí ele deixou um bolo bem perfeitinho, tá, gente? Ficou bem bonito, assim. Então, às vezes quando você passa e acaba passando muito e fica um pouco poroso, você vai lá e hidrata bastante o chantilly, né, o seu chantininho, o chantilly e aí passa com essa... Olha, tá vendo? Ali embaixo eu tô passando o branco, ó. Ali, ó, tá vendo? Eu tô colocando um pouquinho do branco ali, tá? E ele tá bem hidratadinho, então ele tira qualquer imperfeição que possa ter ficado antes, tá? A gente vai consertando conforme a gente vai decorando, vai vendo o que tá precisando. Depois ali, então, eu vou retirar as minhas quinas e, gente, essa espátula de alisamento, se você quer um bolo reto, você tem que passar quantas vezes for necessário. Ó, esse azul também, tá vendo? Eu tô colocando assim com a outra espátula, bem um pouquinho ali onde eu tava precisando e ele tá bem hidratadinho ali, tá bom? Eu fui lá e coloquei bastante. Então, ali, gente, ó, eu peguei o meu pincel de silicone e fiz esse detalhe de ondinha ali, essa textura no bolo e aí, olha, que lindo que fica o trabalho, né? Vai ficando um trabalho bem bonito e bem simples de fazer, muito fácil de fazer essa decoração. E depois, na parte de cima, eu fiz a mesma coisa, ó, eu coloquei e apoiei no meu bolo e girei a bailarina e aí ficou essa textura bem bonita. Ali na parte de baixo, ó, eu limpei meu prato, peguei o meu bico 21 da Wilton com o branco e fiz um acabamento ali na parte de baixo. Então, eu só fiz as conchinhas, ó, aperta e puxa, aperta e puxa, e aí, ficou bem bonito com esse detalhe embaixo, tá? Quem não quiser pôr, não precisa, mas eu quis fazer um acabamento, eu gosto de fazer acabamento na parte de baixo. E aí, então, eu fiz, e olha que lindo que ficou, gente, tom sobre tom. Depois, a minha cliente colocou o topper de super pai, olha que lindinho que ficou sem o topper. E depois, ela colocou o topper, gente, e olha que lindo que ficou esse topper de super pai. Pessoal, esse foi o resultado do nosso bolo, espero muito de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!